A guerra vai ter de acalmar a ansiedade de brisa após o exame de DNA em travessia. A protagonista o visitará de tempos em tempos, desesperada para saber a conclusão do teste, mas não terá muitas notícias. Um dia, contudo, o empresário explicará todo o processo e ainda lhe fará uma revelação. Ela pode usar o cadastro no site para encontrar seu familiar perdido na novela das nove da Globo. A maranhense ficará emocionada com a conversa, afinal, ela desconfia que o próprio Guerra é o familiar que ela procura. Mas muitas águas rolarão até que essas desconfianças sejam colocadas à prova. Outras questões, como o fato de a ex-lavandeira sofrer uma rara condição genética, devem incomodar a jovem antes disso. Se nada mudar, a personagem de Lucy Alves será uma quimera, ou seja, terá vários códigos genéticos espalhados pelo seu corpo. Os médicos vão desconfiar disso, depois de Tonho não for reconhecido como filho de Brisa no teste, apesar de todos os registros da lavadeira grávida e durante o parto. A essa altura, Ari já vai ter dado um golpe no milionário, no empresário. Aliás, esse será um dos motivos que farão Brisa procurar guerra. A dançarina ficará preocupada com a possibilidade disso afetar a luta pela guarda de seu filho. O empresário vai receber a personagem de Lucy Alves sem cerimônia. Ele informará que ainda não sabe o que pode acontecer após o golpe, mas avisará que já acionou seus advogados contra o gerro. Em seguida, contará que o resultado do exame do DNA está prestes a ficar pronto. Com isso, ela poderá se cadastrar no site que encontra parentes desconhecidos. Agora você vai saber quem é esse parente de sangue que você tanto procurou. Vai celebrar ele. A protagonista ficará emocionada nas cenas que devem ir ao ar na próxima quinta, dia 9. Travessia será encurtada e perderá duas semanas com baixos índices de audiência. A repercussão ruim nas redes sociais, a trama vai acabar em 5 de maio. 15 dias antes da data prevista, a saga de Brisa dará lugar à Terra e Paixão, próxima novela de Valcy Carrasco. E vocês, o que pensam disso? Deixe no comentário sua opinião, o like e se inscreva no canal. Um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.